Bem-vindos Libriano, aqui é o nosso segundo vídeo falando de você como será a terceira e quarta semana de abril Mas você é novo aqui, no seu signo aqui, por favor se inscreva, deixe o seu like Sabendo que sempre estamos fazendo dois vídeos de previsão, viu? Libra, sempre veja aí no nosso canal, tem o primeiro vídeo e o segundo, sempre falando de duas semanas e duas semanas de cada mês, ok? Receber notificações, vamos ter sempre previsões para vocês, é só ativar o sininho aí, ok? Vamos saber como é que será o amor aqui na terceira e na quarta semana de abril para você Libriano Então, vamos lá Vamos saber Vamos lá Terceira Quarta semana Vamos saber aqui Saiu aqui a carta da chave e a carta aqui do mensageiro para você Libriano Então falando aqui, saiu na terceira semana a carta da chave A carta da chave, ela fala aqui, a carta que você está no controle, né? De liderança Você quer dizer assim, que você é o momento que você está gostando mais, você está se amando mais E é sempre importante primeiro a gente se amar para amar alguém E aqui a carta aqui, ó, a carta do mensageiro, ela fala o que? Ela fala de novidades E de repente, ó, com isso você está sempre gostando de si, vai estar radiado e vai aparecer alguém aí para você aí, ó, finalizando o mês de abril no amor Ok, Libriano? Vai aparecer alguém especial para você que está radiando muito amor aí, finalizando o mês de abril Vamos saber então como será o trabalho e as finanças para você essa terceira e a quarta semana de abril Saiu a carta aqui, ó, do cachorro e a carta do trevo Então saiu aqui na terceira semana no trabalho, saiu a carta do cachorro Ela representa fidelidade Então você vai estar radiado de amigos, assim, no trabalho, você sentindo aquelas pessoas, companheiro perto de si Mas como também aí você que está desempregado, ó, pode aparecer um companheiro aí, um amigo que pode trazer boas notícias para você, viu? De emprego aí, uma oportunidade, você que está desempregado Aqui já finalizando o mês de abril, né, Libriano? A carta do trevo, ela fala de obstáculos a ser superado Mas todo obstáculo, quando a gente supera ele, vem aquele aprendizado para as nossas vidas Então, no trabalho pode ter pequenos, né, pequenos atritos no trabalho Mas que com jogo de cintura você vai passar por isso e vai aprender a lidar mais com situações que você vai aparecer no trabalho Com obstáculos Que a vida é sempre assim, cheia de obstáculos, mas quando a gente supera ele, a gente sabe lidar mais com as diferenças, ok? Então é isso aí Vamos saber agora como é que será a saúde para você finalizando aí, Libriano, esse mês de abril Vamos lá Terceira Quarta semana Carta da âncora Duas cartas, ótimo, viu? E a carta da vitória, a carta da cruz Então a saúde para você finalizando aí, o mês de abril, Libriano A terceira semana saiu a carta da âncora Ela fala de equilíbrio, firmeza, solidez Quando a gente vive um momento desse, né, está se irradiando vitalidade A gente está bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente E aqui a carta da vitória, a carta da cruz Então é um momento assim que você está muito radiado, muita vitalidade, muita energia, né Um momento que você está em harmonia com você mesmo Então sua saúde está plena e fechando o mês de abril, Libriano Muito obrigado, sabendo aí no final aqui do vídeo É só você ver o chamado para outros vídeos, né, nossas previsões Muito obrigado pela sua visita Obrigado pela sua visita